Gente, antes de começar esse vídeo, pode ser que esse vídeo fique um pouco confuso, porque eu não sei conversar sobre essas coisas. Eu posso falar meio atrapalhado, posso pular datas e falar meio olhando pra baixo, com medo de conversar sobre isso. Porém, é normal da minha parte, tá bom? Então, espero que você entenda o vídeo. E aí, galera? Tudo bom com vocês? Eu sou Thiago Fernandes e bem-vindo à plataforma. O vídeo de hoje é um desabafo. Desabafo não. Na verdade, eu vou contar a história completa desse dia horrível que aconteceu comigo, que destruiu a minha infância, que tá destruindo a minha vida, que tá difícil de lidar com isso. Mas, porém, eu aprendi uma coisa muito importante, que tá me ajudando bastante, que é desabafar. Quem passou por isso, como vocês estão vendo pelo nome do título, aprenda a desabafar, gente. Não guardo pra vocês, que guardando pra mim por tanto tempo, assim, eu só me tornei uma pessoa fria, ruim de lidar. Então, quem passou por isso, desabafe, gente. Não guarde rancor, não guarde nada pra vocês. Encontre alguém, uma família, ou até em vídeo, como eu tô fazendo, porque minha família sabe, mas eu nunca cheguei a contar detalhes pra eles, porque eu não consigo contar, nem desabafar com os amigos. Então, sempre encontre algum jeito de soltar isso pra fora, tá bom? Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, de me falando um pouco mais da minha vida, das coisas que me aconteceram, e assim vai por diante, deixe seu like, se inscreva no canal se for novo aqui. Se quiser me conhecer um pouco mais, vai lá nas redes sociais, que estão aparecendo aqui na tela pra vocês. Também estarão na descrição do vídeo. Eu tô de regata, gente, porque é duas horas da manhã, tá muito calor, tá tudo fechado aqui. E eu tava prestes a dormir, só que é sempre nesses horários que essas lembranças vêm na minha cabeça, que eu não consigo dormir, não consigo ficar em paz. É por isso que eu resolvi gravar esse vídeo de madrugada. Eu tô há muito tempo tentando gravar já. Tentei um vídeo que é privado aqui no canal, que eu já tentei falar sobre isso, porém eu postei e privei ele, não consegui deixar por muito tempo. Eu não fui muito específico, eu contei uma história, porém não falei que era minha, porque eu não conseguia falar que eu passei por isso. Então desabafe, gente. Eu comecei a desabafar e realmente isso tá me ajudando bastante. Então é isso. Agora antes de contar detalhes dessa história, não é um vídeo legal, não é um vídeo muito feliz. Na verdade não é feliz. Capaz eu até chorar nesse vídeo, coisa que não é muito fácil de acontecer eu chorar. Então peço pra vocês que tenham paciência. E se você passou por isso, desabafe, gente. Pode desabafar aqui no comentário, me chamar no PV. Vamos conversar, tá bom? Agora antes de mais nada, roda a vieta. Eu não sei como eu vou começar esse vídeo, porém eu estou com um pouquinho de medo de gravar. Eu nem sei se vou realmente postar esse vídeo. Bom, se vocês estão vendo esse vídeo porque eu tive coragem de postar ele, como eu demorei pra ter coragem de gravar, já tô começando a gaguejar, tô começando a ficar com medo, logo, logo eu vou começar a tremer, eu vou começar a suar. Então eu vou tentar gravar o mais rápido possível pra mim não desistir. E vamos lá pra história de hoje. Eu passei por um abuso sexual muito novo, muito novo, pelo meu próprio pai. Não foi fácil. Pra mim, eu tive que guardar segredo. Fui obrigado a guardar segredo, não contar pra ninguém, porque eu era ameaçado. Se eu contasse pra alguém, eu ameaçado. Eu não ligaria se fizesse alguma coisa contra mim. Porém, ele tava ameaçando pessoas que eu amava, que eram meus avós, meus dois avós que moravam lá na casa deles, né, no caso. E meu pai, eu ia pra casa desses meus avós, meu pai ia junto, e a gente ficava lá. E eu lembro da data até hoje. Se eu não me engano, eu tinha oito anos, ou era nove anos, era por aí. Eu não lembro a data certinho. Não, a data eu lembro, eu só não lembro o ano. Eu lembro que era dia doze... É doze, não. Era dia doze? Não lembro, eu só sei que era dia dos namorados. Era realmente dia dos namorados. Era lá pra faixa das dez e meia, onze horas da noite. E eu queria muito esteopin do Batman, que ia passar no SBT. E nisso, meu pai ficou acordado comigo. Aí... Respira. Se vocês não entenderem a história, gente, pelo menos tenta entender que eu tô tentando falar, tá bom? É... Era dia dos namorados, eu queria assistir o filme do Batman, aí meu pai deitou no sofá, e como de sempre, de costume, eu deitava no colo dele, pra você ver que eu ainda era uma criança pequena, eu deitava no colo dele. E nisso... E nisso, com... Eu tava assistindo filme, e me deu sono, eu meio que acabei cochilando. Aí meio que meu pai pegou a minha mão, e colocou lá nas partes íntimas dele. E com isso, eu acordei, eu tirei a minha mão, comecei a ficar assustado, eu comecei a querer chorar, querer ir embora, sair correndo do lugar... do lugar... Queria sair correndo da casa. Porém, eu morava muito longe da... de onde era a casa da minha mãe. Eu era uma criança, né? E como que eu ia sair pra rua nesse horário? Meu outro irmão já estava dormindo no outro quarto, que era o quarto do meu pai. Aí nisso, eu falei pro meu pai que eu queria dormir, eu levantei, e fui pro quarto onde estava meu irmão, e meu pai foi atrás. Aí deitou... Era um colchão de casal no chão, deitou eu, meu irmão tava... Era pequenininho também, ele é mais novo que eu. Deitou no canto, eu no meio, e meu pai do outro lado. E nisso, meu pai continuou. E eu lembro das palavras até hoje na minha cabeça, porque toda vez que eu dormi durante a noite, essas falas vêm na minha cabeça, e... é o que mais me dá medo. Ele... tocava em mim, ele tocava em mim, mandava tocar nele. E ele falava, eu preciso, eu preciso, por favor, eu preciso disso, é to há muito tempo. E depois que tudo aconteceu, no outro dia, eu lembro... eu lembro... da dor que eu tava sentindo, eu lembro do sangue que tava em mim. Eu lembro que ele olhava pra minha cara e falava, se você contar pra alguém, eu vou matar seu avô, eu vou matar sua avó, e isso vai ser culpa sua, e o pai vai pra cadeia, e depois que o pai sair, eu vou atrás de você. E eu... não me importava se ele fizesse alguma coisa por mim, mas se ele fizesse com meus avós, que são as duas pessoas que eu amava muito, muito, muito. A minha avó era de cama, meu avô andava, só que minha avó era de cama, ela não andava, ela só falava. eu era do tipo que acordava de manhã cedo e fazia leite quente pra minha avó, levava pra cama. Só que... anoiteceu de novo, e aconteceu de novo, só que nesse ano, nesse dia, eu comecei a relutar contra, eu falava, não pai, não pai, por favor, não faça isso comigo, mas não adiantou. Aconteceu de novo. Aí eu fui pra minha casa, no fim da tarde. Depois eu voltei lá de novo, no outro final de semana, porque ele ia me buscar, e eu tava com medo de falar não, eu tava com medo de falar pra minha mãe, eu tava com medo de contar o que tava acontecendo. Eu também queria ver se meus avós estavam bem. E chegou a acontecer de novo, várias e várias vezes, até que uma vez, meu avô catou o que aconteceu. Catou ali no ato, e eu lembro que o meu pai levantou, e começou a socar, socar, socar a cara do meu avô. Isso já tinha se passado anos acontecendo, só que quando o meu avô catou, e meu pai levantou, começou a socar meu avô, e eu simplesmente levantei da cama, eu bati no meu pai, eu bati no meu pai. E eu falei, se ele tocasse no meu avô, eu ia acabar com a vida dele. De novo. E a partir daí, eu nunca mais fui pra casa dos meus avós. e eu sentia medo todo dia se acontecesse alguma coisa com eles. Aí chegou um dia, meu pai foi em casa e falou, sua avó morreu. Sua avó morreu. e eu não pude me despedir dela, eu não pude falar, avó, eu te amo pela última vez. E eu lembro que no enterro da minha avó, meu pai tava chorando muito, meu pai tava chorando muito, ele me abraçava, dura que eu senti dó do meu pai. Aí passando tudo isso, passando pela hora da minha avó, eu ainda não fui na casa do meu avô ver ele, e eu também faz tempo que eu... Depois que eu resolvi bater no meu pai aquele dia, eu não botei mais o pé lá. E ele foi em casa depois de alguns anos, depois de um ano, acho, ou alguns meses, não lembro direito, ele foi em casa de novo. E eu já tinha... Eu já tinha... E eu tava sentado pra fora da casa, assim, não lembro se eu tava sozinho ou se eu tava com alguém, só sei que meu pai chegou furioso lá e ele me deu um soco na minha cara e falou assim, vem aqui, seu viadinho. E eu peguei ele e mantei assim, só não me chame de viadinho que você não tinha o direito de fazer. Você não tinha o direito de falar isso pra mim depois que você me fez. Aí, não sei como que minha mãe ficou sabendo que a tarala tá trabalhando, minha mãe foi lá, ficou sabendo que meu pai tinha batido em mim. E foi aí que eu contei, contei na hora. Ele me bateu, minha mãe e ele fazia isso comigo. Eu nem sei como eu tô contando isso, eu nem sei se eu tô falando do jeito certo. Eu tô me sentindo preso, as palavras não querem sair, a história não quer sair de mim. Eu tô tentando não falar muita coisa, que eu tenho medo de falar coisas que podem assustar pessoas. mas depois que eu contei pra minha mãe, basicamente a vizinha inteira ficou sabendo. Meu pai sumiu. A gente foi abrir o boletim de ocorrência contra ele, porém, meu pai sumiu. E nisso que meu pai sumiu, já... lá pra 2014, eu acho, chegou a notícia que o meu avô tinha falecido e eu não tinha visto visto o meu avô depois do velório da minha avó. que eu tinha medo, eu realmente tinha medo de botar o pé naquela casa, eu tinha muito medo. E eu nem pra ver meu avô, mesmo que o meu pai não estivesse lá, eu não conseguia. Aí eu casei e... e com isso eu me tornei uma pessoa fria, sou uma pessoa ruim de lidar, não consigo confiar nem em relacionamentos, nem amor de pai. Eu morro de medo, às vezes eu tô vendo o pai brincando com crianças assim, eu fico com a cabeça meio bugada, sabe? Fico pensando, será que ele faz isso também com o filho dele? Eu criei um medo de pessoas, eu criei um medo de estar com pessoas diferentes. E agora já pulando em partes depois de algum tempo, em 2017 ou 2016, meu pai ressurgiu das cinzas, ligaram pra minha mãe, minha mãe ligou pra mim, eu tava casado nessa época. Foi aí que eu comecei a gravar vídeos pro YouTube, foi depois dessa notícia da morte do meu pai. Na verdade, minha mãe ligou pra mim, eu tava trabalhando, ela falou pra mim que meu pai tinha morrido, porém, ele não tinha morrido ainda, ele tava na incubadora. Eu fui até a cidade onde ele tava com o meu irmão, com a pessoa que eu estava, com a minha mãe, eu vi ele lá deitado, ele tava com câncer e cirrose. Eu senti tanta pena, tanta pena, e eu não vi que o tempo passou, porque ele já tava um pouco mais velho, eu vi que eu tava grande, já tava, pra mim, meu pai era enorme, meu pai era, meu pai era pequenininho, meu pai tava pequenininho. e eu senti tanta pena, que eu lembro que eu olhei pra ele na cama, assim, pai, eu te perdoo, pode descansar. E eu não entendi esse meu lado, porque que eu tava com pena, porque que eu tava triste por aquilo, sendo que ele me fez muito mal. Aí, depois de alguns dias, depois de uma semana que ele tinha aparecido nessa situação, ele chegou a falecer, que ele tava sendo, é, levado pra Sorocaba, ele acabou morrendo no caminho, ele ia ser enterrado com muita gente, porém, eu e minha mãe, a gente não deixou, a gente fez um enterro digno, eu chorei pra caramba no velório dele, eu chorei quando fechou o caixão. Mas, mesmo depois da morte dele, eu ainda sinto medo, eu sinto medo na hora de dormir, porque eu lembro das falas, eu lembro do toque. Parece que, como ele morreu, ele pode estar perto de mim a qualquer momento. E eu não sou uma pessoa ruim, eu sei que eu não sou uma pessoa ruim, eu sou ruim de lidar. Porém, eu não consigo odiar ninguém. Eu ainda amo meu pai. antes da morte dele, eu sabia lidar com essa situação, eu não me deixava abalar, eu era feliz, eu brincava, eu era normal. Mas, depois da morte do meu pai, depois de ter ouvido coisas que eu não entrevista, eu ouvi de pessoas que estavam comigo, que era, tinha uma pessoa que estava comigo pegou e falou assim para mim, depois do velório do meu pai, a vida está te dando um tapa na cara, porque você fez isso com seu pai, que você não perdoou ele em vida. Quando eu perdoei ele, ele estava em coma. E depois disso, eu comecei a sentir muito mal. Aí eu entrei em depressão pesada, comecei a tomar remédios, que até hoje em dia eu tomo remédio e o tajas preto. Aí com o tempo foi melhorando, eu larguei essa pessoa, estava seguindo minha vida bem. Aí aconteceu essa briga na minha família que foi jogada na minha cara, que eu fiz por prazer, porque eu gostava, porque eu sou gay. Isso tudo bagunçou minha cabeça de novo. E agora eu estou aqui de novo na mesma situação de antes. porém, agora eu aprendi a desabafar, aprendi a falar. E eu contei sobre essa briga no vídeo e quem não assistiu eu vou deixar linkado em algum lugar aqui se quiser assistir ou ouvir o que eu tinha pra falar naquele vídeo. E depois de tudo isso eu consigo ver que eu sou forte, porque se isso não me derrubou, se eu continuo amando uma pessoa que me fez mal, é que eu sou diferente dela. Eu sou diferente da ruidade dela. que eu tenho um sangue bom, porque por mais que eu passei por tanta coisa e tantas coisas, eu continuo bom. Eu não sei se foi específico nesse vídeo, eu só queria falar um pouquinho mais da minha história. Pode ser que lá pra frente eu fale um pouco melhor, um pouco mais aberto, um pouco mais sem medo, porque eu sei que tem famílias minhas que assistem esse vídeo. Eu vou te contar de um jeito melhor pra vocês. mas quem passou por isso que depois que eu fiz aquele vídeo falando da situação, muitas pessoas veio falar comigo, muitas não, algumas pessoas veio falar comigo sobre as situações. Aprenda a desabafar, gente. Aprenda a desabafar, sorte pra fora e não leve o mal com vocês, seja diferente, ame. Se uma pessoa te dá um tapa, você oferece carinho, se a pessoa te xinga, você oferece elogio, elogios, mas não seja como ela, tá bom? O vídeo vai ficando por aqui. Obrigado por me escutar. Um grande abraço, um beijo e mal feito feito. Fui. Um grande abraço. Tchau. Tchau.